Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito, começo por esta última intervenção do deputado Fernando Negarão, que agradeço. Em primeiro lugar, felicitando-o por estar convencido que a bancada parlamentar, eu não estou a duvidar, que a bancada parlamentar do PSD estaria em Aveiro, ainda que me permita-me uma nota da história. Na altura, a oposição democrática reunida em Aveiro não incluía a chamada aula liberal, que ainda se sentava nos seus últimos meses, mas ainda se sentava na Assembleia Nacional. Ninguém discute o contributo que a aula liberal de Sá Carneiro fez para a democracia portuguesa, mas é verdade, na altura eles também fizeram uma opção. E a opção, deputado Fernando Negarão, não foi estar em Aveiro. Mas isto permite-me, permitam-me, o debate até agora pareceu-me estar bastante interessante, não vale a pena perder agora a sua qualidade. Mas isto permite-me, em todo caso, retomar esta questão que, de resto, o deputado Coutinho Figueiredo colocou também a propósito, no seu caso, deputado Fernando Negarão, creio que sem ironia, no caso do deputado Coutinho Figueiredo, com toda a ironia do mundo, a propósito da tese da democracia avançada do Partido Comunista Português. O PCP tem, como várias, felizmente, várias outras bancadas aqui, e nomeadamente aquelas que hoje estão dentro do Bloco de Esquerda, a do Partido Socialista e a do antigo Partido Popular Democrático, ainda hoje o é, mas PST, são fundadoras da democracia portuguesa a partir da aprovação da Constituição, da sua discussão e da Constituição. Essa é a nossa democracia. É a da Constituição da República Portuguesa. E os senhores conhecem-nos há muitos anos, nunca dissemos outra coisa. Se ela é avançada, é avançada nos termos da Constituição da República Portuguesa. E no momento em que estamos a discutir a alteração, a revisão da Constituição, eu, pelo menos a título pessoal, se não for outro, nomeadamente político, mas a título pessoal, ficaria extraordinariamente contente que pudesse existir, evidentemente, uma reedição da maioria constituinte, que recordo, a maioria constituinte que aprovou em 2 de abril de 1976 a Constituição incluiu a totalidade da bancada do Partido Popular Democrático, a totalidade da bancada do Partido Socialista e todas as demais bancadas de esquerda. Representavam 93%, 93% dos eleitores portugueses. Essa é a base de legitimação de uma Constituição que no seu preâmbulo invoca a luta da resistência. Portanto, nunca a discussão da resistência e do papel da resistência na construção da democracia é demais. Por último, agradecendo as intervenções dos deputados Rui Tavares e Joana Mortágua, estou plenamente de acordo na crítica que a Joana fez, que a deputada Joana Mortágua fez à tese de que a história, não é a história que nos conduz, é o presente que nos conduz. Esta ideia de um presentismo em que vivemos, em que propositadamente, aí sim à ocultação da história, tendemos a esquecer o passado. O que eu aqui pretendi, o que aqui pretendemos, e eu pessoalmente pretendi fazer, é um ato de política pública da memória. E esta é uma das competências do Estado Democrático, tem uma competência no sentido da preservação da memória e da memória democrática. Ela tem uma ideologia, é da memória democrática. E ela é partilhada, esta mesma política pública da memória, partilhada pela maioria das bancadas, pelo menos das bancadas que situam na metade mais à esquerda desta Assembleia da República. É em nome dela justamente, e é em nome da necessidade da preservação da memória da construção da democracia, sem ofensa justamente à memória de quem resistiu e contra ela, sem sabendo no momento em que resistia, sem sabendo em que momento é que a democracia poderia vir. Nunca pensemos na história da resistência, como se qualquer um dos resistentes e dos opositores em algum momento imaginassem que o 25 de Abril ia surgir no ano de 1974. Cada um deles atuou sem saber quando terminava o inferno da opressão e essa memória é essencial e ela não pode ser posta em causa, nomeadamente por iniciativas que seguramente voltarão à discussão deste plenário em torno daquilo que temos designado e designarei na mesma como o branqueamento daquilo que foi a ditadura fascista em Portugal. E essas iniciativas, por mais institucionais que sejam, e em alguns casos por mais iniciativa municipal que possam passar, aquilo que ficou conhecido como o Museu Salazar, não são, em nossa opinião, compatíveis com uma política digna da memória da construção da democracia e do 25 de Abril. Muito obrigado.